E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai fazer um passeio pela cidade de Olinda, que é uma das cidades mais bonitas do Nordeste, uma das mais bonitas ali de Pernambuco. E espero que o pessoal goste de viajar ali com a gente. Sim. A gente fez um bate e volta lá de Manaíra, João Pessoa, alugamos um carro e fomos até Olinda. É, isso aí. E vamos lá e vamos mostrar pra vocês essa cidade tão bonita. Bora lá com a gente? Bora! Bora! Esse aqui é o Largo do Amparo, que fica aqui na Igreja do Amparo. Essa aqui é a Igreja do Amparo. Ela tem uma torre e meia porque a coroa portuguesa cobrava muito mais impostos das igrejas que tinham duas torres. Então eles fizeram uma torre e meia e acabavam pagando como se fosse uma torre só. O imposto acabava saindo bem mais barato. Aqui, então, essa ladeira aqui do Largo do Amparo, toda enfeitada. Ainda agora faz uma semana que acabou o Carnaval, né? Então ainda está meio que ornamentada, assim, na época de Carnaval. Aqui no alto, depois de subir uma baita de uma ladeira, a gente encontra a Igreja da Misericórdia e a Academia Santa Gertrudes, que é uma escola particular que tem aqui, né? Essa igreja é muito linda do tempo do Império, né? E esse colégio aqui que tem já mais de 100 anos, de acordo com o que eu estava vendo aqui. A gente vive coberto debaixo do céu azul Curtindo sempre também o programa do Raul Que eu agora estou cantando pro Rio Grande do Sul A terra do chimarrão é sua terra querida Chegou com sua princesa que a moça tá decidida Quem não ama e não passeia faz pouca coisa na noite Você veio com sua dama de uma terra tão bacana Você veio aqui passear neste meio de semana Receba um grande abraço da gente, Pernambuco Esse aqui é o Mirante da Sé aqui em Olinda E a gente consegue ver essa paisagem maravilhosa aqui, né? Olha só, toda a cidade de Olinda E se vocês não faltaram essa aula no colégio Vocês sabem que o Brasil era governado Por sistema de capitanias hereditárias E aí teve uma época que existia a capitania de Pernambuco Onde hoje é o estado de Pernambuco E o governador, né? Que era o donatário da capitania de Pernambuco Era um cara, um português, né? Chamado Duarte Coelho E ele, quando chegou nesse lugar aqui, né? Claro, não era assim, né? Como é hoje, assim, o Mirante, né? Mas ele chegou no alto desse morro Ele olhou e disse Olinda E daí veio, então, o nome da cidade de Olinda, né? Pra... Ele foi o cara que fundou a cidade de Olinda Batizou ela com esse nome de Olinda Por causa dessa maravilha Essa visão, essa vista toda Que ele teve quando chegou por aqui E esse é o antigo Observatório Astronômico da Sé E logo ali tem umas banquinhas Algumas estão sendo montadas Mas a maioria tá vazia Eu acho que devem montar mais pra perto da noite, né? E que paisagem, né, pessoal? Muito linda aqui em cima E essa rua aqui embaixo Cheio de casinhas coloridas Como tudo fica mais bonito com cores, né, pessoal? Aqui eu acho umas banquinhas de comida E essa é a Catedral da Sé A Catedral de São Salvador do Mundo E ela foi inaugurada em 1540 E tem aqui várias feirinhas E esse bonecão de Olinda Que é muito famoso aqui Tudo muito colorido Olha, essas cangas A primeira ali é a bandeira de Pernambuco E tá tudo, acho, muito enfeitado Porque é recém passou o carnaval, né? Tem muitas feirinhas A gente não vai entrar agora Fica pra uma próxima E olha, essas máscaras gigantes de carnaval Eu até fico... Me dá um pouco de medo, né? Mas é bem colorido E ali estão as tradicionais sombrinhas de frevo Que deixa tudo mais colorido, né? Gente, muito linda A gente tá adorando andar por aqui E a paisagem lá no fundo Nossa O convento de São Francisco Ele foi construído no ano de 1585 Lá no final do século XVI E tá aí até hoje, né? De pé Muito importante aqui pra essa região Principalmente aí pro catolicismo, né? Muito interessante E aqui Tem uma cruz Que no primeiro momento A gente parece que é uma cruz pequena Mas não A gente chega perto dela A gente vai vendo que ela é gigante É gigante Gigante mesmo Olha o tamanho dessa cruz A minha altura em relação a esse negócio Eu sou da altura disso aqui Assim, mais ou menos Um metro e oitenta Então vocês conseguem ter uma noção Do quanto ele é alto Muito grande mesmo Como eu tava dizendo A gente tá no fim de semana Depois do carnaval E olha só que fantástico O que tem aqui em Olinda Olha só As bandeirinhas Elas vão formando palavras Aqui tá escrito Carnaval de Olinda 2020 Tomara que vocês consigam ver no vídeo Do jeito que eu tô vendo Carnaval de Olinda 2020 E aqui Olinda de outro mundo Olha a prefeitura municipal Mas olha o mais interessante Olha só O mais interessante É que são pequenos bandeirinhas Olha Formando a palavra Então é uma coisa Tão incrível Assim que é É difícil até De imaginar o trabalho Todo que deu pra fazer isso Olha só Chegando bem pertinho Pra vocês verem Cheguei bem pertinho Pra vocês verem Como são Pequenas bandeirinhas Fica fazendo um barulhinho Com o vento Aqui é uma das famosas Ladeiras de Olinda Onde desce aí O carnaval Pessoal Desfila aqui No carnaval da cidade E ali A esquerda O palco Do carnaval Ainda tá montado E essa igreja É a igreja do Carmo Famosa Igreja do Carmo De Olinda E foi aqui Que se iniciou O primeiro curso De direito Do Brasil No ano De 1827 E agora a gente tá aqui Na Praça da Matriz São Pedro Observando um pouco Essa arquitetura Muito bonita Daqui E descansando um pouco Porque são muitas ladeiras E um calorão Mas tudo bem A gente gosta muito Desse clima E sobe ladeira Vambora Mas a cidade é muito bonita Vale a pena E aqui A prefeitura Toda encheitada Do carnaval E pra vocês Terem uma noção De como é aqui Na volta Dá pra ver o mar Lá embaixo Aquele coisinho azul É E tudo muito Bem cuidado Aqui no final Dessa rua Logo do lado Da prefeitura Tem essa rua Que vai pra esse Mosteiro de São Bento Mosteiro de São Bento São Bento É muito famoso Também aqui de Olinda Também muito antigo Lá do tempo Imperial Vou colocar aí O ano de construção Na tela pra vocês Aqui tem esse Espaço aqui O pessoal estaciona Os veículos E faz ali A visitação O mosteiro Aqui mostrando Mais de perto Pra vocês Agora por dentro O mosteiro de São Bento Uma igreja de ouro Isso tudo ali No altar dela De ouro No tempo Do Brasil Imperial Tudo feito em ouro E aquele ali É o quadro Mais antigo Do Brasil Os guias Contam aqui Que ele foi Feito na Itália No século XIV E depois Trazido pro Brasil É um quadro De São Sebastião É uma pena Que eu não tenho Como aproximar mais Pra mostrar Melhor a imagem E aqui Pro outro lado Ali em cima Naquele mezanino É onde os ricos Ficavam O pessoal Que tinha Bastante grana E aqui Pra baixo Nos bancos É onde os pobres Ficavam Infelizmente Essa questão Das classes sociais É uma coisa Que já tem Desde sempre No Brasil E perdura Até os dias de hoje Pra muitas coisas Na vida Essa aqui É a casa De Alceu Valença A casa Do grande cantor Pernambucano Alceu Valença Aquele que canta Da bruma leve Das paixões Que vem de dentro Sabe? Aquele lá Esse mesmo Gostamos muito De passear por aqui É tudo muito lindo Tudo muito histórico Mas temos Outros lugares Pra conhecer hoje Então esse foi O vídeo de Olinda Espero que você tenha gostado E se gostou Faz o que? Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha aí Com um amigo Manda no grupo Da família Vamos ajudar o canal A crescer Né pessoal? E a gente gostou muito De ter passeado ali Por Olinda E esperamos que vocês Tenham gostado também Muito obrigado então Por vocês nos acompanharem E até a próxima Valeu gente